Irmãos, esse congresso foi uma bênção maravilhosa. Na sexta-feira pregou o reverendo Samuel Vieira, e eu preguei no sábado de manhã, no culto das 9 horas. Depois o reverendo Samuel Vieira pregou de novo. O reverendo Canelhas deu uma palestra à tarde. E à noite eu preguei no culto, e hoje o reverendo Ricardo Mota terminaria o evento no Colégio Mackenzie de manhã. Tocou para nós o reverendo Stênio Márcio e mandou um abraço para a nossa querida igreja e para os amigos, junto com a Selminha. Eu tinha um professor reverendo Alceu, de teologia bíblica, que dizia o seguinte, que um bom sermão é aquele que nos dá ideias para outros bons sermões. E o reverendo Samuel Vieira pregou em Daniel, capítulo 1. E aí, enquanto ele pregava, Deus me deu um sermão totalmente diferente do que eu já preguei aqui, totalmente diferente do dele. E o meu coração aqueceu, como o nosso tema era coragem para ser diferente, eu falei, no que diz respeito à sola escritura, coragem para se manter firme na palavra em dias de crise, como os nossos. Mas Deus falou muito ao meu coração e me deu uma mensagem em Daniel, capítulo 1. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia comigo lá. Você foi fruto de ouvir o sermão do pastor. Os meus pontos são totalmente diferentes do dele, mas o texto da palavra é o mesmo. Eu espero que o Senhor abençoe muito o seu coração. E também estão no texto, mas são diferentes de um sermão que eu preguei aqui há alguns anos atrás e estive olhando aqui no texto. Então, eu quero desafiar você a ler Daniel, capítulo 1, comigo, nessa tarde, para que sejamos muito, muito abençoados pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque grandes coisas Ele faz. E que privilégio, irmão, é poder ser usado por Deus. Como disse o presbítero Newton, a gente é pequenininho, não é, presbítero? Só quer servir. Deus usa as coisas loucas do mundo para envergonhar sábias, mas que privilégio servir ao Senhor? Não tem bênção mais maravilhosa do que dar a sua vida por aquele que deu a vida na cruz, por amor de você. Eu estou feliz da vida demais, dedicando a minha vida para o meu Senhor, como pastor, como pregador do Evangelho. Glória ao nome de Jesus. Daniel, capítulo 1, coloque-se de pé. Nós vamos ler a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, Jerusalém e Assitió. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do seu Deus, no tesouro do seu Deus. Disse o rei Aspená, chef dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real, como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por três anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes a saber, a Daniel de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente, não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa cidade? Assim poriais em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel, o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, a Ananias, a Azarias. Experimenta, peço-te os teus servos dez dias, e que se nos dêem comer legumes e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo o víris, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou dez dias. No fim de dez dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e dava-lhes legumes. Vamos ler responsivamente agora até o 21, irmãos. Ora, a estes quatro jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Então o rei falou com eles. E entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Todos ouvintes um comigo. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Sírio. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Pai, nós nos humilhamos diante de ti, Deus. Oh, Pai, tu és santo. Tu és justo. Deus, e o nosso coração treme diante da tua presença. Não porque acreditemos que seremos fulminados. Não, não seremos. Porque Jesus já recebeu a ira em nosso lugar. Estamos felizes e alegres porque somos aceitos. Somos amados, Pai. E isso dilata o nosso coração. Mas, mesmo assim, não nos aproximamos do Senhor com frivolidade. Nós honramos o teu nome. Tememos a tua soberania. Oh, Deus, e reverenciamos somente a ti. Ah, Deus, aqui estamos no lugar de adoração. E assim nos colocamos diante do Senhor. Enche-nos do Espírito Santo, Deus, enquanto ouvimos a palavra em nome de Jesus. Enche-nos da tua presença, Deus. E nesses dias maus que, oh, Deus, oh, Pai, nos quais vemos nosso país se polarizando cada vez mais e mais. Oh, Deus, dá-nos a bênção de termos coragem, Deus, para sermos diferentes. Em nome de Jesus. Oh, Pai, reaviva a nossa alma. Aquece o nosso coração. Renova o nosso ser. Oh, Pai, restaura a nossa vida. E transforma a cara desse Brasil. Deus, nós te agradecemos pela perseguição que nós, como teu povo, estamos sofrendo aqui. Porque isso é para mostrar quem é quem. E para mostrar, oh, Deus, oh, Pai, de que maneira o Senhor Deus, oh, Pai, forma os teus filhos. E para mostrar que aqueles que te amam estão dispostos a ir com o Senhor até as últimas circunstâncias. Nós te adoramos. Consagramos a nossa vida a ti. Restaura-nos, renova-nos e abençoa-nos por meio da tua palavra e pela mediação de Jesus. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se, querido irmão. Presbítero, meu, se o Senhor põe água aqui para mim, eu queria pedir aos meus diáconos que sempre deixassem água posta, para eu não ter que pôr água no meio do sermão, porque mata o sermão. Certo? Eu agradeço o carinho dos irmãos, mas só para me ajudar para eu não ter que pôr água aqui no meio do sermão. Muito obrigado, meu presbítero. Irmãos, quando o presbítero põe água aqui, eu quero desafiar você a, de fato, tomar uma postura cristã firme nesses dias difíceis que nós estamos enfrentando nesse país. Meus queridos amigos e irmãos, nós temos visto que, cada dia, há uma polarização maior no Brasil. Nós vimos, amados irmãos, a principal revista mais famosa desse país escrever uma matéria contra o povo evangélico e colocando como farinha do mesmo saco pessoas que não respeitam as escrituras, de uma tendência neopentecostal, comparando com pessoas que querem servir ao Senhor pela graça, com dignidade, de acordo com a palavra, ainda que sejam pecadores redimidos pela graça do Senhor Jesus. Domingo passado, quando você saiu daqui, talvez você veio 5h30, 19h30, você ligou no Fantástico e aí você vê, amado irmão, um afronto à sua família, um afronto à criação dos seus filhos, um afronto a tudo que existe. Semana passada, irmãos, depois do culto, segunda de manhã eu fui fazer exame, amanhã tem de novo, né? Esse tal de exame é um trem sério. E aí eu estou lá sentado e ligou na Globo e todo o programa que passou na segunda de manhã, irmão, só tratava de gays, só homem vestido de mulher, só querendo forçar a goela abaixo, amado irmão, o que está errado, o que a palavra de Deus condena e o que a palavra de Deus diz que é motivo da ira do Senhor contra o pecador. Então, irmãos, nós temos visto um assalto e de repente você vê aí um comercial que eu nem assisti, mas está todo mundo falando do homo e nós estamos tendo que tomar postura nesse país. Muita gente treme, muita gente fica angustiado, mas, irmão, eu creio que esse é um momento de grande oportunidade. E é um momento de grande bênção, porque chegou a hora, amado irmão, de que nós tomemos postura nesse país. E chegou a hora de revelar verdadeiramente o caráter de quem anda com Deus, de quem tem compromisso com a palavra de Deus e de quem tem coragem para ser diferente. Nesse texto, amados irmãos, que eu leio para vocês, eu lembro desse tema porque foi o tema do nosso congresso da PECOM lá em Palmas, Coragem para ser Diferente. Esse é o tema do ano, amados irmãos, que nós adotamos na Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicações, para que, amados irmãos, nós nos lembrimos da reforma e tenhamos dias preciosos. E esse foi o tema do congresso nacional, o tema dos congressos nas regiões. Até o congresso do ano que vem, o tema do congresso vai ser Coragem para ser Diferente. E pegando o tema do congresso, amado irmão, então eu quero olhar esse texto com você nessa noite. Certo? Olhando para a vida de Daniel, você se lembra que Daniel foi um rapaz que cresceu até a sua adolescência em Jerusalém e foi levado cativo na primeira deportação de Nabucodonosor. E mesmo vivendo dias difíceis de crises, no mundo pagão, como seu mundo e como meu mundo, amado amigo e irmão, ele e seus três amigos se mantiveram fiéis. Muitas vezes você pensa que você vive num mundo mais complicado, mas nos dizem que o evangelho se espalhou, amados irmãos, o mundo greco-romano era perdido, era devasso, era caracterizado por prostituição, por homossexualismo. Ah, amados irmãos, o mundo dominado pelos babilônios era cheio, amados irmãos, de coisas terríveis, de coisas tristes que desagradavam a Deus. Em qualquer tempo da história, se você quer ser crente, se você quer fazer a diferença, você vai enfrentar momentos de lutas, de angústia, de dor e de dificuldade. E o Senhor chama a mim e a você, nesses tempos de crise, para que tenhamos coragem para ser diferente. O que devemos saber para ter coragens para ser diferentes? Em primeiro lugar, nós devemos saber, amados irmãos, que em nossas tragédias, Deus é soberano. O que devemos saber para ter coragem para ser diferente? Em nossas tragédias, Deus é soberano. Nós vamos ler os versículos de número 1 a 4 e depois o versículo 6 a 7, responsivamente. Então, anote aí o primeiro ponto. Em nossas tragédias, Deus é soberano. Vamos ler de 1 a 4, responsivamente. No ano terceiro, do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Versículo 4, vocês. Vamos ler os 6 a 7 também. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Asarias. Até aqui, amados irmãos. Em primeiro lugar, então, o texto diz que o que precisamos saber para ter coragem para ser diferente? Em primeiro lugar, em nossas tragédias, Deus é soberano. Amados irmãos, o texto nos diz que algumas coisas terríveis acontecem aqui no dia de Daniel. O texto nos diz que no terceiro ano do reinado do rei Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Isso foi no ano 605 antes do Senhor Jesus nascer. Esse grande rei vence a batalha de Carquemes e vem, então, a campa ao redor de Jerusalém e a sitia. Amados amigos e irmãos. E o texto nos diz, então, que o Senhor lhe entregou nas mãos o rei Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então, amado irmão, o tempo é de tragédia, de angústia. Um rei sitia o povo de Deus, toma tudo o que é do povo de Deus, e toma os utensílios do templo da casa de Deus, e leva, amado irmão, para uma terra que está a 900 quilômetros de distância, e coloca, amado amigo e irmão, os utensílios da casa de Deus no templo do seu Deus, que é Bel e Marduk, em Sinar. Então, a casa de Deus é assaltada, o lugar onde Deus é adorado vai ser destruído daqui a alguns anos, e agora o povo está sendo levado ao cativeiro. Daniel vai nesse cativeiro. Então, é um momento de tragédia. Mas é impressionante perceber, no versículo de número 2, que o texto diz o seguinte, o Senhor foi quem entregou a Geoaquim nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então, o povo de Deus está enfrentando uma grande tragédia, está enfrentando um grande cativeiro, está enfrentando um momento de grande dificuldade, mas Deus, amados amigos e irmãos, continua sendo o Deus soberano. E tudo aquilo que o povo de Deus está enfrentando, está dentro da vontade soberana do Senhor. E aquela tragédia, aquele momento de sítio, aquele momento de guerra, aquele momento de ver amigos serem levados para longe, de famílias serem separadas, está dentro do controle de Deus. Deus está disciplinando Judá por causa dos seus pecados. Mas é importante perceber que foi o Senhor quem entregou o seu povo na mão de Nabucodonosor. Então, amados irmãos, nós precisamos entender que em dias de grande tragédia, Deus está no controle. Ele continua sendo soberano. Mas se não bastasse a tragédia do exílio, amados irmãos, o texto nos diz que esses jovens são levados para longe e, além disso, eles teriam que ser eunucos. Olhe o versículo de número 3. Diz-se o rei Aspenaz, chefe dos eunucos. Você sabe o que é eunuco, irmão? Eunuco é alguém que não pode casar e nem ter filho. É alguém que vai se dedicar a uma vida de castração. Alguns intérpretes acham que os jovens que eram levados para seguirem debaixo da liderança dos eunucos na Babilônia eram castrados. Eu não tenho base para dizer isso. Mas a grande verdade, não havia uma castração química, eu não sei o que eles faziam, mas esses jovens vão assistir no Palácio do Rei e eles não podem se casar, eles não podem ter mulher, eles são eunucos, eles são feitos por pessoas que não podem se casar para servir agora o rei da Babilônia. Então, esses jovens, amados irmãos, que são belos e inteligentíssimos, estão sofrendo porque, ainda que talvez não tenham sido castrados fisicamente, mas emocionalmente eles são castrados e são proibidos de ter relacionamento com mulheres, porque agora eles têm que servir à Babilônia, servir ao rei da Babilônia e os babilônios também querem que eles sirvam ao Deus da Babilônia. Então, amados irmãos, eles têm a tragédia do exílio, a tragédia, amados irmãos, de que eles vão ser eunucos agora, eles são castrados emocionalmente, além disso, amados irmãos, eles sofrem uma grande tragédia que é a tentativa, amados irmãos, de mudar a identidade deles. O versículo de número, amados irmãos, 4 vai nos dizer que eles foram levados para assistirem no palácio do rei e para que lhes fossem ensinada a cultura dos caldeus e a língua dos caldeus. Além de formá-los para serem liderança na Babilônia, três anos na Universidade da Babilônia, eles querem incutir na cabeça daqueles jovens judeus a cultura da Babilônia, a língua da Babilônia, para que eles se esqueçam da sua própria cultura, para que eles se esqueçam do seu próprio povo, para que eles se esqueçam do seu próprio Deus. Então, amados irmãos, há uma tentativa de mudar a identidade deles. Mas mais do que isso, amados irmãos, mais do que mudar a identidade cultural deles, amados irmãos, o diabo tem uma estratégia muito suja, o diabo quer mudar a identidade pessoal deles. Olha para ver comigo, o versículo 5 diz que eles têm nomes maravilhosos. O nome de Daniel, sabe o que significa? O Senhor, Deus, é o meu juiz. Ou seja, quem me julga é o Senhor. Traduzindo para o Novo Testamento, poderíamos dizer, o Senhor é a minha justiça. Quem me justifica é Deus. Isso significa Daniel, amado irmão. Ananias significa meu amado irmão. E Havé é gracioso. Aqui, Daniel e Ananias. Olha o significado do nome do rapaz. O Deus da aliança é um Deus de graça, que me abençoa. Misael, amado irmão, significa quem é como o meu Deus. Ah, amado irmão, e Azaria significa e Havé é o Deus que me ajuda. Deus é o meu ajudador. E aí o nosso texto nos conta, amados irmãos, que depois de serem levados para comer das finas iguarias do rei, o chefe dos eunucos, do versículo 7, preste atenção comigo, lhes pôs outros nomes. Daniel, que se chama Deus, é o meu juiz. Agora tem o nome de Beltesazar. Beltesazar, amado irmão, significa protegido por Bel. Bel, amado irmão, era o principal deus da Babilônia, que também se chamava Marduk. Então, Daniel tem a sua identidade ligada a Deus. E os babilônios querem mudar o nome. O nome é a identidade, irmão. O nome é algo extremamente pessoal. O nome é algo seu. Se você levanta aqui, chama Roster, só eu vou olhar. Não tem outro aqui, irmão. É algo tremendamente pessoal. É algo íntimo. É algo que faz parte da nossa identidade. E a identidade deles estava ligada ao Deus de Israel. E agora os babilônios querem, de uma maneira forçada, numa ditadura literalmente existencial, como o povo está fazendo no Brasil, querendo obrigar a gente a aceitar, goela abaixo dos valores deles. Querem mudar a identidade desses rapazes. O moço chama Daniel, e agora bota o nome dele de Beltesazar. E Beltesazar significa aquele que é protegido pelo Deus Bel. Ananias, amado irmão, muda o nome do rapaz, e agora estão chamando ele de Sadraque. E Sadraque significa amigo de Acu. Ou aquele que está debaixo da liderança de Acu. E Acura, amado irmão, era o Deus da lua. Amado irmão, aquele rapaz tinha um nome maravilhoso, de que Deus é gracioso e agora ele é o servo do Deus da lua. Misael, que se chamava quem é como nosso Deus, agora é chamado de Mesaque. Amado irmão, que significa quem é como Acu. O Deus da lua. Eles querem mudar a identidade desses jovens. Azarias, cujo nome significava Yavé, ajudou. Agora tem o nome de Abednego, que significa servo de nego, que era um Deus babilônio. Servo de Nebo. É como mais ou menos, meu irmão, esses meninos foram levados para o palácio do rei, com os utensílios que foram levados para a casa do Deus babilônio. E é como se você tivesse um nome cristão e se chamasse Daniel, por exemplo, e aí você tivesse o seu nome mudado para filho de Ogum. Entendeu? E aí você tem o nome de Azarias, e aí o cara muda o seu nome para Exuzinho. E aí, de repente, a senhora tem o nome de Isabel, e aí eles mudam o seu nome de Papomba Gira. É assim, irmão. É isso aqui que está acontecendo. O diabo está forçando de todas as maneiras para acabar com a fé desses rapazes. Mas eles têm, amado irmão, um testemunho de vida maravilhoso. E eles continuam fiéis, mesmo em momentos de grande dificuldade. E, além disso, tinha tremenda competição no palácio com todos os outros jovens que foram treinados naquela universidade, e haviam outros jovens judeus que não são mencionados no texto, mas traíram o Senhor e não mantiveram firme a sua identidade como povo de Deus. O que eu e você precisamos entender, irmãos, é que, nesse mundo, todos nós, até os mais piedosos, como eram Daniel, Ananias, Misael e Asarias. Vamos passar por tragédias e angústias nesta vida. Mas, mesmo no meio das nossas tragédias, Deus é soberano. E, de alguma maneira ou de outra, Ele vai revelar a sua própria glória. Nós sabemos o que Deus fará maravilhas por meio desses homens. Daniel depois se tornou o primeiro ministro do reino da Babilônia, depois do reino da Pérsia, e a influência desses homens impactou o mundo antigo, irmão, de maneira que muita gente se tornou judeu por causa do Deus que livrou os três da fornalha e do Deus que livrou o Daniel, amado amigo e irmão, da boca dos leões. Mas, no começo, eles são muito humilhados. Eles são separados da sua família, eles são castrados emocionalmente, impedidos de ter o relacionamento com a mulher, eles são levados para o palácio, para a casa do Deus da Babilônia, e ainda tem nomes terríveis, amados irmãos, de ofensa a Deus, mudados, mas ainda assim, amados amigos e irmãos, eles não permitiram que isso afrontasse, amados amigos e irmãos, a identidade deles. Eles sabiam quem eles eram, e eles sabiam mais, eles sabiam que o Deus deles é o Deus soberano. Nós precisamos entender, estou repetindo a ideia para ficar no seu coração, em nossas tragédias, Deus é soberano. Louvado seja o Senhor, amém, meu irmão? Porque esse soberano é um soberano bom. E, ainda que a situação esteja degringolando, e as coisas sejam muito difíceis, Ele nos ama, e quer nos guardar, e esses moços têm a palavra no coração, irmãos, e são a grande bênção. Reverendo Samuel Vieira contou que, quando estava nos Estados Unidos, junto com a esposa dele, pastoreando lá em Boston, eles viram, na época da guerra do Iraque, amado amigo e irmão, querido irmão, eles viram uma reportagem com um homem iraquiano, que era membro, um diácono da igreja presbiteriana do Iraque. Eu fiquei impactado com essa história. E aí, aquele diácono foi ser entrevistado por um repórter da CNN, que não era crente. E aí, então, mas ele chegou ali, viu, a igreja presbiteriana do Iraque, no meio da guerra, ué, a gente nem sabia que tinha isso. E o cara é diácono. Aí, o cara foi perguntar, você sabe que o Iraque é um país islâmico, muçulmano, foi perguntar, como é que é você ser crente aqui? E aí, o diácono da igreja presbiteriana começou a dizer, é uma grande batalha. Porque aqui, a gente que é crente, assumido e membro da igreja evangélica, a gente não tem direito a fazer concurso para ter um bom emprego público, a gente não tem direito de trabalhar nas grandes corporações, é vetado para nós entrar nas universidades, nossos filhos não podem estudar nos melhores colégios do país, nós sofremos uma castração social, nós não podemos ter comércio, o único emprego que nos é permitido para que sejamos humilhados como cristãos é que nós sejamos varredores de rua. Então, o repórter amado, amigo e irmão, ficou perplexo. E aí, o repórter perguntou para aquele diácono da igreja preteriana do Iraque, iraquiano, vale a pena tudo isso? Não é uma vida de muita tristeza, de muito sofrimento, de muita angústia, o que você passa aqui? E aí, ele disse, meu amigo, você não entendeu nada, a vida com Jesus nunca é uma vida de tristeza, a vida com Jesus é uma vida plena de alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Você poderia dar a mesma resposta? Irmãos, muitas vezes nós temos ídolos no nosso coração. E Deus manda a dificuldade para matar esses ídolos. Talvez o seu ídolo é a comodidade. Se você fosse só um varredor de rua, como aquele irmão, ele dizia, não diga isso, a vida com Jesus não é triste, a vida com Jesus é uma vida plena de alegria. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta ter o melhor salário e o melhor emprego desse mundo e ser uma pessoa triste, infeliz e angustiada? Se você não está no centro da vontade dele? Meu irmão, eu repito, em nome de Jesus, em nossas tragédias, Deus é soberano. talvez você está aqui, meu irmão, você foi abusado na infância, mas não é por isso que sua vida vai entortar, porque Deus deu Jesus da cruz por você, um Jesus que foi abusado também e vilipendiado por sua causa. Talvez você está aqui nessa noite, meu irmão, e você foi objeto de traição da mulher que você ama, e você não entende muita coisa, mas o senhor também foi traído, e o senhor não deixou de te amar, ele quer mostrar verdadeiramente para você que ele é o maior amor da sua vida. Talvez você está aqui, meu irmão, e você confiou em alguém, achou que uma pessoa era seu amigo, e no momento mais, que você mais necessitou da amizade daquela pessoa, ela te feriu, te atacou e te traiu. Mas isso, amado irmão, foi uma bênção, para te mostrar que seu amigo de verdade é Jesus, e seu amigo é a palavra de Deus. meu irmão, Deus está no corpo, talvez você recebeu uma notícia de uma enfermidade estarrecedora, o senhor não perdeu o controle, em tudo isso ele quer manifestar graça, e quer levar a mim e a você a dependermos mais dele, a cada dia, em nossas tragédias, Deus é soberano. Amém, meu irmão? Então, pare de arrancar os cabelos, pare de se desesperar, eu quero dizer para você, às vezes simplificar é melhor, às vezes você fica aí tentando manter bens, manter coisas desse mundo e vive angustiado, assolado, e você não curte o prazer da vida que é viver para Jesus. Hoje o senhor está te amando a parar de amar as coisas deste mundo e começar a amar o senhor de fato e não importa que tragédias e lutas você enfrentará, Deus está no controle, ele te ama, Deus Jesus na cruz por você. Fique de pé, meu irmão, fique firme, tenha coragem, para ter coragem para ser diferente, você precisa saber que nas suas lutas, nas suas tragédias, Deus está no controle e tudo ele falar para a glória dele e para o teu próprio bem. Que Deus seja exaltado em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Você tem tido coragem para ser diferente? O que precisamos saber, amados irmãos, para ter coragem para ser diferente? Já vimos em primeiro lugar, nós precisamos saber que em nossas tragédias, Deus é soberano. Mas o que mais precisamos saber, amados irmãos, para ter coragem para ser diferente? Nós precisamos reconhecer, amados irmãos, que nossas habilidades são originadas em Deus e têm o objetivo de glorificar a Deus. nossas habilidades são originadas em Deus para glorificar somente a Deus. Vamos ler versículos 3 e 4 e depois os versículos 17 a 21. Eu vou ler, amados irmãos, o 3, vocês o 4. Disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como nobres. Vocês o 4. 14 a 21. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. Não, 14, não, 17 a 21, perdão. Ora, a estes quatro jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Então, o rei falou com eles e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Asarias, por isso passaram a assistir dia do rei. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Seu. Daniel trabalhou 70 anos do governo. Já pensou? Que coisa interessante. Ele tinha provavelmente uns 17 anos e viveu até quase 90. Irmão, aqui o texto nos conta que nossas habilidades são originadas em Deus e para glorificar a Deus. Quando Nabucodonosor, nessa primeira invasão de Jerusalém, ele invadiu três vezes. Na primeira, ele levou os nobres. O texto diz para nós que ele quis, amados irmãos, jovens da linhagem real e da nopresa. Então, aqui você tem a fina flor de Israel. É gente habilidosa, é gente preparada, é gente rica, é gente capacitada. E mais do que isso, além de serem muito prósperos e de serem pessoas de influência e de serem da própria família real, ele queria jovem sem nenhum defeito. Certo? Um cara que tivesse um impinge no olho no irmão. Era um cara que tinha que ser boa pinta, de boa aparência, tinha que ser bonitão. Mas, além do que isso, tinha que ser CDF, diz o texto, instruído em toda sabedoria, doutos em ciência, os adultos lourenses da antiguidade, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no Palácio do Rei e se lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então, amados irmãos, aqui foi separada a fina flor de Israel, os meninos mais inteligentes, mais bonitos, mais capazes, mais brilhantes, amados amigos e irmãos. Mas, mesmo sendo inteligentes, brilhantes e capazes, quem escreveu o livro foi o próprio Daniel e o Senhor Jesus reconhece isso no Novo Testamento e, amado amigo e irmão, aqui, de maneira muito maravilhosa, o próprio Daniel conta para nós, amados irmãos, que quem deu tudo isso para eles foi o Senhor. Olha o versículo 17. Ora, estes quatro jovens, quem deu? Deus deu. Foi Deus quem deu, irmão. Deus deu o conhecimento, a inteligência em toda cultura e sabedoria e a Daniel, Deus, além de fazer intelectual e cientista e cientista político, Deus fez dele pregador, fez profeta. A Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Então, todos eles eram exímios governantes, exímios cientistas, exímios políticos, exímios intelectuais, mas Daniel, além disso, era profeta, era pregador, por isso ele escreveu o livro da palavra de Deus. E aí, amado amigo e irmão, o texto diz que quem dá esses dons e talentos para eles é quem, irmãos? É Deus. Daniel reconhece, irmão, que ele faz parte da fina flor de Israel, é um dos maiores intelectuais do mundo do seu tempo e ele reconhece e dá toda glória ao Senhor. Tudo o que ele tem, tudo o que ele é, vem do Senhor. O texto nos conta que depois de três anos do estudo daquela universidade, comendo comida mais humilde e simples, eles foram ser examinados, amado irmão, pelo próprio rei Nabucodonosor. E quando o rei falou com eles, fez perguntas, o provão da Babilônia, da universidade da Babilônia, era com o próprio rei. O texto diz que Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram achados dez vezes mais dons do que todos os outros alunos da universidade de Jerusalém. Eles eram brilhantes. Isso aqui, irmão, me deixa muito feliz, sabe por quê? Porque tem gente que acha que para ser crente tem que ser medíocre. E é muito triste, amado irmão, a maneira como muitas vezes nas igrejas as pessoas fazem as coisas com mediocridade. Você, na sua casa, compra uma TV de LCD de 56 palagadas. A gente vai comprar uma para a igreja, você fala, não, tem que ser 29. Para a igreja, tudo é pior. Isso é mediocridade. Ah, meu irmão, na sua casa, você bota o melhor revestimento na parede da igreja e você quer que bote a pior coisa. Lá na sua casa, você compra um sofá zerado e você chega aqui e dá o sofá velho para o gabinete pastoral. Porque para a igreja é o lixo, é o resto, não é verdade? Você pode ganhar bilhões de reais. Ah, mas se o pastor ganhar bem, é uma ofensa do inferno. Hipocrisia, medonha, misericórdia. Irmão, a gente não pode ser medíocre. Esses moços aqui não eram medíocres. Para fazer diferença no mundo deles, eles tinham que ser dez vezes melhores do que os outros. E se nós queremos fazer diferença nesse Brasil de hoje, nós não podemos ser medíocres. Nós temos que ser tremendos conhecedores da palavra. E tremendos conhecedores de tudo, amados amigos e irmãos. Por que, amados amigos? Porque esse povo que está nos atacando está ocupando os principais cargos das universidades. Por que eles ficam atacando o pessoal lá no Amazonas? Porque eles são os antropólogos que estão nos lugares. Sabe por quê? Porque muitas vezes os crentes querem ser medíocres, querem estudar para passar no vestibular e ficar só no empreguinho recebendo salário a vida inteira e não quer viver para servir o senhor. E aí, quem é ímpio vai e ocupa o lugar que você tinha que ocupar. E aí, nós estamos vivendo essa crise porque o crente foi leniente, empurrou com a barriga e não fez a diferença. Crente não pode ser vacilão, irmão. Crente não pode ser medíocre. Se nós queremos fazer a diferença nesse país, nós temos que ser como esses rapazes, capacitados por Deus. Fazer o nosso melhor a cada dia. entendendo, irmão, que quem nos sustenta é o senhor. E quem nos dá o conhecimento, que quem nos dá a inteligência, que quem nos dá os nossos dons e talentos para fazer a diferença é o senhor. Então, você vai se levantar, vai estudar, vai se capacitar, vai ser o melhor. Que Deus faça de nossos adolescentes médicos. Que Deus levante aqui antropólogos, crentes, para ir para a FUNAI. Em nome de Jesus. Que Deus levante nas nossas igrejas os próximos diretores das nossas universidades para mudarmos a cara desse país. Mas nós temos que levar o senhor a sério. Nós não podemos ser um povo que faz as coisas empurrando com a barriga. A gente não pode querer na igreja o pior. A gente tem que ter na igreja o melhor. A melhor tecnologia, os melhores instrumentos. Porque nós não estamos servindo a um Deus medíocre. Nós estamos servindo a um Deus da glória. Então, faça para o senhor o melhor. O senhor não precisa de mim e de você. Mas a Bíblia diz que maldito é quem faz a obra do senhor relaxadamente. Vamos dar para Deus o melhor, irmãos? Amém? Vamos dar para Deus a nossa vida para a glória e honra do nome de Jesus. Louvado seja Deus. Esses moços, então, passam no teste. E o texto diz que eles passam a assistir diante do rei. E eles se tornam líderes no governo da Babilônia. E depois Daniel vai ser líder no governo da Pérsia, como diz aqui o versículo 21. Irmãos, Deus está nos chamando para um novo tempo. Nós estamos num tempo de guerra. De guerra terrível. Eu estou orando para que nossos meninos sejam bênção. Eu estou orando. Meu filho está querendo dizer que vai ser pastor. Amém? Vai estudar, vai ralar. Se puder ter outro um ou dois cursos para ser inteligente e peitar todo mundo na cara, pode ter. Eu estou orando para que nossos adolescentes sejam bons médicos, bons advogados, bons engenheiros, gente que vai fazer diferença nesse país para a glória e honra do nome de Jesus. Amém, meu irmão? É para esse pai que você não pode deixar seu menino ser medíocre. Quando ele fala, mãe, estou com preguiça de estudar. Vai estudar. Quem serve o senhor não é medíocre. Certo? Ah, não sei o que. Vai fazer. Vamos embora. Disciplina. Começa dentro de casa. Não é fácil. Mas é assim que a gente vai malhando, vai aprendendo para quando o sujeito crescer saber se comportar na vida para a glória e honra do nome de Jesus. Então, vamos cuidar dos nossos meninos. e nós mesmos vamos ser bênçãos. Vamos ser o melhor que podemos para a glória e honra do nome de Jesus. Nossas habilidades são originadas em Deus e são dadas para glorificar a Deus. Louvado seja Deus, irmão. A própria nossa eleição e salvação, diz Paulo em Efésios 1,6, que é para o louvor da glória, da graça de Deus que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Em Romanos 11,36, relembrando esse sola precioso da reforma, diz porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas a ele, pois seja a glória eternamente. Amém! Ah, amados amigos e irmãos, nós estamos no tempo de celebrar os 500 anos da reforma. E a reforma, irmão, mudou a política no ocidente, mudou a educação no ocidente, mudou a ética no ocidente, mudou o mundo inteiro. Mas, para nós, como igreja, ela deixa um grande legado que é resumido nas nossas pregações por meio do sola. E tem só a Escritura dizendo que Deus fala conosco da Bíblia. Tem só a Graça e só a Fé que mostra que nós somos justificados pela Graça de Deus, um presente, mediante a Fé somente em Cristo Jesus, que é o quarto sola. Mas, se você somar os quatro solas, só a Escritura, só a Graça, só a Fé, só Jesus vai dar somente a Deus toda a glória. Porque essa salvação é maravilhosa. Esse Salvador maravilhoso. Essas bênçãos maravilhosas que temos. devem nos levar a dar a Deus, somente a Deus, toda a glória. Fiquei muito feliz, irmãos. Nós já cantamos aqui na igreja algumas vezes, acho que até o coral já cantou. E eu vi na Fiel e pedimos isso, ele cantou novamente lá, mesmo antes de eu pregar lá no sábado, ele cantou o coro desse hino maravilhoso que a gente aprendeu. Vamos cantar? Vamos lá? nossa mente está cativa, a verdade da Escritura, e aqui permanecemos, seja vida, seja morte, salvação por fé, somente, só por graça, recebemos em Jesus justiça nossa, só lhe deu glória, só lhe deu glória, louvado seja Deus. Que eu e você vivamos para a glória de Deus, amém, irmão? Que nós sabemos que a salvação que temos, os nossos dons, talentos e habilidades, não foram dados para aqui no Jack Temos, para que achemos que somos melhores do que os outros, ou que temos algum mérito nessa vida. tudo na nossa vida é graça. E tudo nos foi dado para que glorifiquemos a Deus. Ah, amado irmão, como ter coragem para ser diferente, saiba que suas habilidades são originadas em Deus e foram dadas para você glorificar a Deus. Então pare de viver para você mesmo e comece a viver para o Senhor. Que tudo que você tem seja usado para a glória de Deus em nome de Jesus. Amém. Mas vamos lá, amado irmão, o que mais nós precisamos fazer para ter coragem para ser diferente. Em terceiro lugar, o texto diz mantenha a integridade em dias de crise. Mantenha a integridade em dias de crise. Versículo de número 8. Nós vamos ler, eu vou ler o 8 uma vez, você vai ler a segunda vez. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não contaminar-se. Você, leia o mesmo versículo para mim, o 8. Meu querido amigo e irmão, nós temos que manter a integridade dos dias da crise. você viu a pressão que Daniel sofreu. Um cara bonitão, boa pinta, desejado por todas as mulheres, com seus amigos, arrasava os corações, eram os rapazinhos que toda mamãe queria ter como gerro, essa era a verdade, certo? e eles com uma grande pressão na casa de um Deus falso, amado amigo e irmão, tendo seus nomes mudados para nomes demoníacos que desonravam o seu Deus, mas eles conheciam o seu Deus, eles eram convertidos de verdade, amados amigos e irmãos, e nenhuma pressão exterior os faria desistir da sua fé e do seu relacionamento com o seu Deus, que mandaria o Messias para redimi-los em alguns anos mais. Daniel confia na graça de Deus e é por isso então que ele resolve manter uma vida de integridade mesmo no meio do caos. Tem gente, irmão, que continua crente quando está tudo muito bem. Quando o mundo vai em paz, a pessoa vai naquela filosofia do deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas quando cai a aprovação sobre a vida da pessoa, a pessoa, é, o senhor não cuidou de mim, agora eu cuido e desbanguela, amado irmão, usando mineireza aí, não é desbanguela, é feio, mas é assim mesmo, ou seja, ou deixa como um carro solto na banguela e vai para uma vida de pecado e devassidão buscar a alegria longe do senhor. Mas esses moços aqui que tem tudo humanamente falando para abandonar a Deus, continuam firmes no dia da crise. Daniel tomou a resolução, chamou os amigos dele. O rei amado, irmão, serve carne, delícia, não é verdade, mas sacrificada aos seus deuses. Serve vinho, irmão. A Bíblia diz que pecado é embriagar-se, está certo? Mas, irmão, provavelmente, enquanto ele serve vinho, serve carne, há momentos de devassidão ali. A gente não sabe até se talvez prostituição há naquele momento. O que há ali é um momento que desagrada a Deus. E Daniel com seus amigos sabem disso. E mesmo no meio do mundo pagão, no mundo em crise, eles resolvem manter a sua integridade. Eles tomaram uma resolução firme de não se contaminar com as finas iguarias do rei, com aquela carne, com o vinho que ele bebia. E eles, irmãos, então, resolveram pedir ao chefe dos eunucos para permitir que eles não se contaminassem. Com esses jovens, nós aprendemos a manter a integridade nos dias da crise. Até quando injustamente questionam a sua integridade, não se preocupe com isso. Quem sabe do seu coração é Deus. mantenha a sua integridade no dia da crise. Os verdadeiros servos de Deus fazem a diferença, amado irmão, mantendo a sua integridade, uma vida íntegra, santa, sem escândalos para a glória de Deus no dia da crise, da luta e da dor. Eu não sei se você lembra de Noé, irmão. Os dias de Noé são tão tristes, tão tristes, tão tristes que a Bíblia usa a linguagem de que Deus se arrependeu e resolveu destruir o homem e a terra por causa do pecado do homem. Imagina como era a devassidão nos dias de Noé. Mas a Bíblia fala, amado irmão de Noé, o seguinte, lá em 6, 9. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Não é porque está todo mundo se prostituindo, não é porque está todo mundo se vendendo, não é porque está todo mundo se perdendo que você vai se perder. Adolescente cristã, não é porque todas as suas colegas têm relacionamento sexual e transam que você precisa ter. Você tem Jesus. Você foi salva. Você pode manter a integridade. Sua identidade não é o aplauso das suas coleguinhas. Jovem cristão, se são todos os seus amigos fumando droga, bebendo e se prostituindo, você não precisa fazer isso. Você foi redimido, tal como Daniel e Noé. você pode manter a integridade no dia da crise. Irmãos, a igreja de Esmirna, o Senhor Jesus escreve algo maravilhoso. Eles viviam grande perseguição também. Estavam sendo lançados na cadeia e alguns até morrendo por causa de Jesus. E o Senhor diz a eles o seguinte, em Apocalipse 2, 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para serem dispostos à prova e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Irmãos, estudando esse texto ontem, eu agradeci a Deus por todas as provações e tribulações que eu tenho vivido nesse ano. Porque é na provação e na tribulação que Deus revela quem nós somos em Cristo Jesus. E não porque nós temos justiça própria, foi porque o Senhor mudou a nossa vida. Você tem sido fiel em todo momento, irmão? Ou você é fiel só quando vai e tudo bem. Quando as coisas começam a dar errado, você sai para o mundo e busca o seu prazer nesse mundo e não confia no seu Deus. Se nós queremos fazer toda a diferença, nós temos que ser fiéis mesmo em dias de crise. Como Daniel, Noé e os crentes de Esmirna, sejamos fiéis até a morte para que recebamos a coroa da vida. Em nome de Jesus. Amém. Mas, último lugar, irmãos, para terminar nossa mensagem nessa noite. Nós temos que ter coragem para ser diferente. O que devemos saber e fazer, amado irmão, para termos essa coragem para ser diferente? O que você precisa saber e fazer para ter coragem para ser diferente? Em quarto e último lugar, confie na intervenção de Deus a seu favor. Confie na intervenção de Deus a seu favor. Vamos repetir esse ponto comigo? Para você não perder ele. Vamos lá? Confie na intervenção de Deus a seu favor. Diga para o seu irmão a mesma coisa. Vamos lá? Confie na intervenção de Deus a seu favor. Eu quero que você memorize esse ponto. Vamos falar mais uma vez? Confie na intervenção de Deus a seu favor. Versículos 9 a 16. Vamos lendo. Nós já vamos aí nesse último argumento da mensagem. Versículos 9 a 16. Ora, concedeu a Daniel, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Ele não queria comer aquela comida, pediu para o chefe dos eunucos e o texto diz que Deus deu. Tudo vem de Deus, irmão. Deus deu. E é por isso que a gente tem que confiar na intervenção de Deus a nosso favor. Deus concedeu misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Você ou desce? Miso, chefe, do chefe, do chefe, da Daniel, tem a mente do meu Senhor. Então Daniel disse ao cozinheiro o chefe é quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananês, Misael e Azarias. Então se veja diante de ti a nossa aparência dos jovens que comem das finas iguarias do rei e segundo o víris age com os teus servos. No fim dos dez dias a sua aparência era melhor e estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. confie na intervenção de Deus a seu favor. Deus concedeu misericórdia a Daniel da parte do chefe dos eunucos. O chefe dos eunucos disse, mas como é que eu vou parar de dar a carne para vocês? Vocês vão ficar sem proteína, o rei me mandou cuidar de vocês, daqui a pouco vocês vão ficar mais fraquinhos e o rei vai acabar me matando. E Daniel chegou para o cozinheiro-chefe e Deus deu uma inteligência, uma sacada para ele. Amado irmão, ele confiou na intervenção de Deus. Fala o seguinte, vamos fazer uma prova. Dez dias você dá legumes para nós, batatinha, cenoura. Ei, irmão, não podia nem ter a carninha moída no meio. Carne é bom demais, não é verdade? Mas ali, batatinha, cenoura, uma ervilhazinha, os legumes ali gostosos, uma mandioca, uma batata doce. Aleluia, irmão. Estou emagrecendo, batata doce é bom demais. Glória a Deus. Estou descobrindo a batata doce. Então, amado amigo, irmão, eles vão comendo aqueles legumes ali e o cozinheiro-chefe topa, irmãos. E eles, então, são provados e por dez dias, irmãos, eles comem só os legumes ainda benção ali, preparados por Deus e a moçada só na carne, na cachaça e no vinho lá na mesa do rei. Depois de dez dias, quando ele vai avaliar, Daniel e seus amigos estão mais corados, irmãos. Estão mais sorridentes, estão mais saudáveis. Ele assim, beleza. Tudo isso aconteceu, irmão. Porque Deus é o Deus que intervém a favor dos seus servos. Você precisa saber que Deus trabalha para aquele que nele espera. Irmão, o que significa isso? Que Deus sempre vai nos dar provisão para tudo aquilo que nós necessitamos. Preste atenção, Deus nem sempre vai nos livrar de todos os problemas, mas Deus vai intervir na nossa vida e a nosso favor e nos capacitar para que enfrentemos todos eles para a glória de Deus, com a graça de Deus, com a provisão certa para aquele determinado momento. Jesus prometeu, amados irmãos, para nós que vamos fazer discípulos de todas as nações, cumprindo a missão que ele nos deu. Ele diz, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O senhor esteve com eles até na fornalha. O senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando Paulo está perseguido, irmão, preso em Jerusalém, estão fazendo uma promessa de que vão ficar quarenta dias sem comer para matarem Paulo, enquanto não matarem Paulo. Paulo está na cadeia, está perdido, parece que tudo acabou, mas naquele momento de angústia e dificuldade, irmão, Paulo está à noite orando na sua cela. Quem aparece para ele? O próprio Senhor Jesus. E diz para ele em Atos 23,11, coragem, Paulo, porque do mesmo modo que você deu testemunho de mim em Jerusalém, você vai dar também em Roma. Eu vou estar com você. Paulo fica mais dois anos preso, irmão, antes que isso aconteça, mas Deus o capacita para ficar preso. E ele vai para Roma, fica preso em casa dois anos ali, prega e abençoa, depois é solto, irmão, provavelmente vai na Espanha, começa a igreja na Espanha e depois quando Nero assume, irmão, então Nero diz que os cristãos queimaram Roma e prende Paulo, amado irmão, e agora Paulo não está preso mais na casa que ele alugava, está preso, irmão, numa prisão lúgubre, amado irmão, num lugar de mofo, de angústia e de dor, e ele diz aqui, sabendo que a sua hora da sua morte era chegada, mas ele sabe que o Senhor o revestia de força e que ele queria encontrar com o Senhor na glória. E, amado amigo e irmão, nós sabemos que, mesmo dando a vida para Jesus, o Senhor foi com Paulo até o final. Nero mandou cortar a cabeça de Paulo, amado irmão, no lado de fora de Roma, o soldado levantou a espada e cabeça para um lado, corpo para o outro. Mas hoje, os homens não botam os nomes de seus filhos de Nero, os homens chamam seus cães de Nero e botam o nome de seus filhos de Paulo. O que Paulo, amado irmão, teve a provisão de Deus até para morrer para Cristo Jesus. O que eu quero dizer para você? Que o Senhor não abre mão de você. O Senhor está com você todo dia. E para qualquer pancadaria que você enfrentar, para qualquer enfermidade que você enfrentar, para qualquer conflito que você enfrentar, para qualquer mudança e desafio que você enfrentar, glória a Deus, amado irmão. Deus vai prover graça para você e vai te capacitar. Nem sempre tudo vai terminar em vitória nesse mundo. Nós temos vitória na glória, amada minha irmã. Mas eu quero que você entenda que o Senhor está presente e nos capacita a sermos fiéis, até para suportar o sofrimento e a morte, se necessário for. Que Senhor maravilhoso, não é verdade? Deus intervém na vossa vida e capacita a minha, a você para sermos fiéis na presença dEle, até o dia final. Que bênção maravilhosa, irmão. Esse texto impactou meu coração no dia de ontem, eu não podia deixar de pregá-lo para você. Sabe por que a gente pode ter coragem para ser diferente? Porque Jesus teve coragem de rasgar os céus e se fazer homem. Porque Jesus teve coragem de ser insultado. Porque Jesus mesmo, sendo Deus, teve coragem de ser cuspido. Porque Jesus, querido irmão, teve coragem de ir no jardim na hora da depressão, mesmo quando temia a ira de Deus, dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele teve coragem para dizer, Pai, passa a tua vontade. Porque ele teve coragem de abrir os braços e morrer asfixiado naquela cruz terrível, recebendo a ira de Deus, Pai, eu e você vamos para o céu. Porque cremos em Jesus. Porque ele teve coragem e creu no seu Pai. Ele foi ressuscitado no terceiro dia. E porque ele é o rei corajoso, ele virá em glória, redimir todas as coisas. Nós temos um Senhor corajoso que deu a vida na cruz por nós. Talvez a coragem não seja algo que você tenha naturalmente em si, mas lembre-se que o seu Senhor é o corajoso dos corajosos. Ele deu a vida na cruz do Calvário por você. Se você creu nele, você não tem acesso a Deus por causa da sua coragem. Você tem acesso a Deus por causa da coragem de Jesus que deu a vida na cruz por você. É só por causa do que ele fez que você tem perdão de pecados. mas meu amado irmão, se o Senhor deu a vida por você, ressuscitou em seu favor e te ama, como você vai viver amedrontado, deprimido e angustiado nesse mundo de dor? Meu irmão, creia em Jesus. Se você está aqui, querido amigo, e ainda não creia em Jesus e não sabe ser salvo, se arrependa dos seus pecados, creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz para te salvar, o único mediador entre Deus e os homens e você será declarado justo pelo Senhor, será perdoado pela fé em Jesus, se tornará amigo de Deus e será transformado pelo Senhor. Mas você, crente, presbiteriano ou de outra igreja que aqui está, você também precisa ter coragem, coragem para crer em Jesus firmemente, coragem para fazer diferença no tempo como esse. que Deus faça de mim e de você, de nós homens e das irmãs mulheres, pessoas cheias de coragem para fazer toda a diferença nesse tempo, ainda que todos digam que não, irmãos. Irmãos, eu gosto disso, irmãos. Eu confesso para vocês, quando alguém diz que vai dar errado, eu fico encantado. Nesse tempo aqui foi maravilhoso, quando a gente estava fazendo esse tempo aqui, muita gente dizia, vai dar errado, não vai terminar. E eu falava, aleluia. Toda vez que eu ouvia essa frase, era para dobrar o suelho, o suelho disse, o senhor, fulano disse que não vai dar. Eu falava, não, fulano disse que não vai dar, fulano disse que não vai dar, mas o senhor tem nos mostrado que vai dar. Então, nós confiamos somente no senhor. Não é na opinião de homens que nós confiamos. Graças a Deus, Deus, meus irmãos. Louvado seja Deus por isso. Então, irmãos, vamos continuar firme até o final, amém? Diga para o seu irmão, tenha coragem. Em nome de Jesus. Fala, seja corajoso. Fala para ele, deixa de ser frouxo. Deixa de ser frouxo, dona Maria. Tenha coragem. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Vamos orar? Valdir, se coloque de pé e ore por nós, querido. Vai chegar o microfone ali no Valdir. Depois a gente fica de pé e canta o hino cedo.